Os criminosos, no caso aí, dois maiores e dois menores infratores, acabaram apreendidos e presos pela polícia. Os quatro entraram no supermercado, já fazendo uma certa arruaça, colocando medo nos funcionários e nos clientes e ainda avisando que eles estavam ali para comprar, que não era para roubar nada. E gera toda aquela insegurança, porque há sempre o medo que podem estar armados, que podem abordar clientes, e a equipe de segurança do supermercado já fica apavorada e, claro, aciona a polícia. Esses jovens acabaram aí levando vários produtos de chocolate, a cachaça, bebidas, que é o que interessa para eles. Ou seja, não é alimento, é coisas para curtir a vida. E ainda ameaçam funcionários e eles pegaram todos esses produtos, colocaram na roupa, em bolsas, saíram mais em seguida, quando tentavam pegar um ônibus num ponto, eles foram amordados por policiais da companhia, da base da polícia militar da UFMT, ali no Boa Esperança, e foram presos e apreendidos. E eles entram, tipo, aterrorizando, vão nas pontas de gôndola, pegam os produtos e aí vê que a gente está copiando, eles devolvem. Vão devolvendo e vão deixando outros, quando eles entram de mochila, eles vão levando tudo o que tem pela frente, uísque, energético, tablete, né? Hoje mesmo eles furtaram 36 barras de chocolate, uísque, bastante energético. Então, assim, a gente fica com medo porque eles saem ameaçando, né? Os clientes lá também, né, senhora? Os clientes também, bastante, bastante, os clientes ficam todos avoraçados porque vê polícia, né? E aí fica com medo de tiroteio, alguma coisa assim parecida. E nós temos um ponto de ônibus bem próximo ao Nono Bec, onde ali eles ficam lá observando o movimento dos clientes, né? Dos funcionários, e aí na hora que a polícia abordou os mesmos, eles estavam indo para o ponto de ônibus. E aí, como eu já tinha passado a peita dos mesmos, a polícia conseguiu identificar e pegá-los. Agora, é um tipo de problema que as empresas, a maioria dos supermercados hoje, por exemplo, vem sofrendo, né? Que é esse tipo de... é adolescente, são jovens, que chegam lá para isso. Não só de furto de produtos, como também de carro. Estão usando muito aquele bloqueador de sinal do carro, onde eles furtam no estacionamento, furtam. Ou de moto, eles estão arrebentando aquela parte traseira da moto, onde se o cliente deixar um documento, um celular, eles roubam tudo. Antes desse acontecido, agora recente, o cliente foi furtado. Todos os documentos, celulares, estavam super nervosos, e a gente ligou para a base, e eles têm que fazer o BO, então é direto. Bom, os dois maiores acabaram aí presos por furto qualificado, quando há, inclusive, ameaças contra as pessoas, e os outros dois menores, apreendidos por ato infracional, análogo a furto. O delegado ficou a analisar ainda se encaminharia eles para a delegacia do menor, ou seja, da infância e da adolescência, ou se seria entregue para os pais. Mas parece que a situação seria de encaminhamento, até porque já não é a primeira vez que eles participam desse tipo de ato infracional, reunido com os maiores, para o ato infracional análogo ao furto e também a roubos. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Alessandro, José Porto para o Cadeia Neles.